Fala pessoal, um videozinho aqui rápido aqui só pra mostrar pra vocês como é que se abaixa o pH de um detergente. Esse detergente eu fiz no dia anterior, já tá mais ou menos aqui em torno de 10 horas, mais ou menos aqui em descanso, e ele ficou muito alcalino, certo? Como todo mundo sabe aí, pesquisa no YouTube, esse detergente aqui foi feito com ácido sulfônico, amida, lauril e soda. Normal aí, a galera que pesquisa aí sobre produtos de limpeza, esse detergente foi feito desse jeito aí. Ó como é que tá aqui a viscosidade dele aí, ó. Tá vendo? Então qual o problema aqui, pessoal? O problema aqui é que eu errei demais aqui na mão e passou o pH dele. Ele tá com pH aí entre 12, 14, 13 por aí. Tá muito forte, então não é adequado pra se usar, pra se pegar nesse sabão, né? Você tá usando aí na cozinha, na limpeza. Então aqui eu vou baixar o pH dele. Eu tenho aqui essas fitinhas aqui, ó. Essas fitinhas aqui foi também uma ideia que eu peguei no YouTube, que é feito com aquele papel que passa café, né? Coa café. Então, eu fiz esses papéis aqui. Não é uma medida, assim, de pH 100%, mas dá pra ter uma noção. Quando você passa a trabalhar com isso aqui, você passa a ter uma noção como é que funciona. Então aqui, ó. Ele tá um tom azulado e meio amarelo. Então eu sei que aqui o pH tá muito forte, muito forte mesmo. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo? É um tom meio azul e meio amarelado. Vou pegar só uma fitazinha, ó. Que é comum aí, pra se medir isso aí. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver. Viu aí? Então tá muito forte. Então já dessa maneira aqui, já... Já como eu já trabalho várias vezes com isso aqui, eu já identifico. Quando ele fica assim azul, um azul clarinho, puxando pro amarelo, ele tá muito forte. Certo? Então como é que a gente faz pra baixar esse pH? Eu também pesquisando aí no YouTube, isso aqui, ó. Bicarbonato de sódio. Certo? Pelas pesquisas que eu fiz, além de ele baixar o pH, ele vai dar mais uma corporada aqui, né? Vai deixar mais viscoso aqui, ó. Então eu vou colocar aqui aos pouquinhos pra ver como é que vai reagir isso aqui. Ok? Existem outras maneiras de baixar esse pH. É usando um bem pouquinho sulfônico, né? Aço sulfônico, você vai colocando um pouquinho e vai mexendo. Tem também... É... É o que mais? Vinagre, certo? Mas vinagre eu não quero colocar, não. Eu quero fazer com isso aqui, porque... Talvez o resultado seja melhor. Então aqui é um saquinho de 20 gramas. Eu vou adicionando aos pouquinhos aqui e vou mexendo. Eu queria muito mostrar isso pra vocês, assim... É... Fazendo, mas não tem como eu filmar e fazer. Eu também não tenho aqui um suporte pra apoiar o telefone, a câmera. Então eu vou fazer aqui aos pouquinhos. Quando chegar no resultado legal, eu mostro pra vocês. É aí, ó. Voltando aqui. Já coloquei. Olha a diferença agora. Tá vendo? Olha aqui como é que tava. Tava roxo. Agora tá assim, ó. Um verde... Um verde nem muito escuro, nem muito claro. Então tá do jeito que eu quero. Realmente... O bicarbonato de sódio, ele baixa o pH. Ok? Olha aqui a diferença da fitinha aqui que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar isso aqui. Veja que aqui, ó. Ela tá... Um verde, né? E aqui ela tá amarelada aqui, ó. Olha a diferença. Isso aqui... É resultado desse... Desse aqui, ó. Que tá bastante alcalino. Como eu mostrei logo no início do vídeo. E aqui já é... Nesse tom... Que baixou. Deixa eu mostrar novamente aqui. Aqui, ó. Peguei uma fitinha. Tá vendo aí, ó? Que ela tá... Verdinha. Não fica mais nessa cor. Nessa cor aqui, ele tá muito alcalino. Aqui, ele tá entre... Entre 9 e 10, por aí. O pH 9 e 10. Certo, pessoal? Então, vou deixar aqui. Ele é então um pouco alcalino. Mas não está tanto. Não é muito. Certo? Não prejudica tanto as mãos. Pelo recomendado aí, pela Anvisa, né? Pelas pesquisas que eu fiz. O máximo que a Anvisa permite de alcalinidade é entre 11 e 11,5. Ok? Aqui, tá entre 9,5 e 10. Certo? Aqui, ó. Quando ele tá muito ácido. Se eu começasse a colocar muito... Muito... Muito de carbono de sódio. E ele ficasse assim, ó. Avermelhado. E ele fica muito ácido. Então, assim também não pode. Nem pode ficar vermelho. E nem pode ficar assim, ó. Roxo. Roxo, azul. Tem que ficar verde claro. Ou um pouquinho verde escuro. Ou então amarelo. Que justamente amarelo é quando fica 100% neutro. Certo? Ou amarelo. Ou um pouquinho esverdeado. Um verdezinho claro. Então é isso aí, pessoal. E deu aqui também uma viscosidade legal aqui, ó. Ficou bem viscoso. Agora aqui eu vou colocar um pouco de corante. Vou colocar também o conservante, né. Pra ele não estragar. E... E colocar uma ciência. Certo, pessoal? Então essa é a era de que eu pedi passar pra vocês. E tá aí. Você quer baixar o pH. Usa bicarbonato de sódio. Usei os dois saquinhos, ó. Cada saquinho desse aqui tem 20 gramas. É um produto feito aqui na região mesmo. Certo? E é muito bom. Muito bom, bom. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.